Vila Esperança Como fui feliz naquele fevereiro Pois tudo para mim era primeiro Primeira rosa, primeira esperança Primeiro carnaval, primeiro amor, criança Uma volta no salão ela me olhou Eu envolvi seu corpo em serpentina E tive a alegria que tem todo o que errou Ao ver que descobriu sua colombina O carnaval passou, levou a minha rosa Levou minha esperança, levou o amor, criança Levou minha Maria, levou minha alegria Levou a fantasia, só deixou uma lembrança Vila Esperança, foi lá que eu passei O meu primeiro carnaval Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor Como fui feliz naquele fevereiro Pois tudo para mim era primeiro Primeira rosa, primeira esperança Primeiro carnaval, primeiro amor, criança Vila Esperança, foi lá que eu passei Vila Esperança, foi lá que eu passei O meu primeiro carnaval Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor Como fui feliz naquele fevereiro Pois tudo para mim era primeiro Pois tudo para mim era primeiro Primeira rosa, primeira esperança Primeira rosa, primeira esperança Primeiro carnaval, primeiro amor, criança Vila Esperança, foi lá que eu passei O meu primeiro carnaval Vila Esperança, foi lá que eu passei Sim, Maria Rosa, meu primeiro amor Como fui feliz naquele fevereiro Pois tudo para mim era primeiro Primeira rosa, primeira esperança Primeira rosa, primeira esperança Primeira rosa, primeira esperança Primeira rosa, segunda esperança